Música Meu nome é Thiago Lache, então sou técnico agrícola, graduando na faculdade de agronomia. Trabalho na região de Estrela Velha, Arroio do Tigre, Pinhal Grande, Sobradinho, Jacuizinho, né? Onde eu presto consultoria, então, na agricultura. Música Bom, falando em semente de soja, então, um dos pontos principais, então, é ter uma boa qualidade de semente, onde ela foi, então, produzida por um sementeiro regularizado, né? Tanto com vigor e uma germinação alta, né? E também, na nossa região lá, se adapta muito bem uma variedade aí superprecoce, né? Que é pra gente, no caso, plantando em outubro, né? No cedo, num ciclo de maturação 5.9. Então, tem ido muito bem a várias safras e foi também uma das variedades que a gente escolheu pra participar do desafio. O trabalho do SESB, ele é muito importante, porque, na verdade, ele mostra pro produtor rural, né? Até onde ele pode chegar na sua lavoura. Então, no caso, na lavoura do Vitor lá, então, na propriedade do Vitor, a gente obteve lá um recorde esse ano também, né? Auditado pelo SESB, que foi de 113,04 sacas de soja, onde a gente pretende, no próximo desafio, colher acima disso ainda, né? A gente vai trabalhar pra isso o ano todo, pra superar essa meta e melhorar cada vez. Então, esse trabalho do SESB eu considero importantíssimo pra até a gente tirar dúvida e pra disseminar aí pro produtor que a gente pode chegar numa alta produtividade e não gastando muito também, né? Fazendo com que o produtor tenha lucratividade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho